Mano do céu, que baralho chato, mano Santo Deus, velho, que baralho insuportável, cara Eu não aguento mais, mano, que tranca-jogo Honra Então, meus queridos cabeças, com mais um truque do Google Store Estamos hoje aqui para um vídeo de Yu-Gi-Oh! Legacy Eu sou o Dewey Shilling, que evoluiu do Saga Arc 5 para vocês E hoje, Family Face Off Tretas de família, casos de família Aqui, ó, vamos contra o do Shai contra a Lulu É, esses dois que a gente vai enfrentar? É, né? Olha, potencial de waifu, essa daí tem Interessante, assim Gostei de cabelo, não lembro se eu ranquei ela lá no aqui dos cabelos Mas se ranquei mal, perdoe, porque eu achei bonitinho, assim Shai Obsidian E é isso aí, né? Vamos lá, sem perder tempo Taca ali, pau Dual Shop Cartas de Yu-Gi-Oh! A bolsas e seladas Todo mês, um cupom de desconto novo no canal Link na descrição E, ó, pá, lá vem essas cartas de Red Raptor aqui Ah, não me vem uns flashback bomba isso aqui Nossa Senhora Tem o Red Raptor John Falco, pede 2, level 5 Tem esse que pede 3, nível 4 E tem esse que pede 3, nível 5, né? Eu sei que pode ficar dando Rank Up, no caso, né? Que essas cartas aqui, ó, Rank Up, Rank Up Nossa, tudo Rank Up Essa aqui eu não conhecia Ah, vamos desceguir Não temos muitos combos pra fazer agora Né? A gente deixa aí E é isso aí, o monstro de 1700 E vamos rezar pra ver o que a Lulu vai fazendo Lulu Ai, que bonitinha Olha só Dark Roll Caridade graciosa Ô, minha filha Por que que o Duca veio com caridade graciosa? A Liri Lusk? Fazer Sponzei nível 1 aí Rank 1 Nó, lá vem É aquele conhecido É bem esse mesmo aí O conhecido Tira 600 Vai, já atacou Atacou de novo Ele atacou o número de matérias 600 Ui Ele ganha 2 vezes de ataque pra cada material nele Pode atacar diretamente Ixi Quando essa carta tiver material Sponzei Ele pode atacar o número de vezes Nossa, bastante efeito Mas vai expor tudo Durante qualquer turno Você pode associar uns Sponzei a essa carta E até o final do turno Isso que você controla Não pode ser destruída Batalha foi feita de carta E você não toma dano Então é bem chatinho mesmo Vamos lá Vamos invocar aqui, ó O Red Rápido Tribute Lanius Eu acho que ele tem um combo Né Eu ativar ele Aí eu posso mandar agora do deck Mas tem um que eu posso mandar Que combo é interessante Ah, é esse aqui, ó Esse aqui eu mando pro cemitério E agora ele vai ativar o efeito Trigou ali E agora eu busco outro dele pra mão Beleza Aí eu posso até descer ele se eu quiser Do Special Oi, ó Handless Combo Ó, antes disso Vamos atacar Eu vou atacar Pra fazer ele queimar matéria, né Ele vai associar Isso aí diminuir pra 400 Pelo menos não lasco tanto E agora a gente pode fazer o nosso Exceed Na realidade É, é que não foi muito diferente Eu queria fazer isso de qualquer forma Que eu faço ele Aí eu já posso dar os Rank Up Maneiraços Vamos ver se vai funcionar certinho Vou ativar o efeito dele Vou desassociar Manda ele pro cemitério Aí agora eu adiciono uma pra mão Aqui do deck pra mão Vou pegar esse aqui pra dar aquela protegida Caso necessário Mas Agora vamos lá Ó Vamos ver se vai funcionar Pra dar o nosso Rank Up da vida Vamos lá A gente vai aqui Agora eu já posso botar um nível 5 Aqui agora Vamos ter que dar uma pausa aqui Pra dar uma olhada Qual que é a melhor opção A princípio eu vou pegar esse aqui Eu achei mais consistente Manter ele O outro é bom Mas eu acho que eu prefiro manter ele Na realidade eu posso dar até Eu acho que mais um upgrade Ou não Ele já tá aqui Beleza Já podia ser um pouquinho mais forte né É não temos muitas opções não É só isso mesmo né Ele não vai além desse nível Vou botar esse aqui virar pra baixo Também não faz muita diferença E é isso aí Reserva pra dar certo Ele vai bater agora duas vezes Vou tomar 800 É mas tá acabando Até o final do turno É até o final do turno O efeito dele protege Legal Beleza Temos coisas pra proteger Os nossos bichos Aqui então Eu não entendi isso aqui ó Até dois vezes por turno Você pode descartar uma cara Da sua mão E aumentar essa cara Até um level 1 Mas Ah Sei lá Só pra ajudar a fazer O Stranger Falcon Porque os outros Não adianta muito Mas achei bem Mictraff essa cara Ah vou atacar Agora ele pode atacar Mais uma vez Só que 200 Oh chatice O deckzinho Trancar jogo E quem acabou A besta espírita Vai trazer um Vai fazer outro Liri Lusk Ah fusãozinha Ai Ah nois Usar três bichos Não Dois bichos Vai fazer o que Hum Independente É tudo nível 1 Se essa carta É invocada A invocação fusão Usando o esponzeiro Do campo Essa carta Ganquia de ataque Não é afetada Por outras Efeitos de cartas Hum Durante Uma vez por turno Você pode Fingir dano No seu oponente Gosta a carta Vezes 500 Boutes E agora 2 mil Chama dos assombrados Ele vai bater cabeça Fazer mais um Agora vai fazer Pra bater direto Eu não sei cara Eu não tenho uma opinião Eu acho muito estranho Esse baralho Sabe Ele vai te matando Assim Devagarzinho Mas com um bicho fraco Dá mil danos Agora vai bater aqui Vou tomar Tomar 600 Pô Eu tô Eu tô ferrado Cara 600 de novo Porra Tá maluco Como é que eu Eu tô ferrado Meu Deus Ah eu vou ter que Fazer isso aqui Essa que vai ser A minha jogada De mestre Vamos Vou mandar isso aqui Pro cemitério Essa carta aqui Não pode ser destruída Por efeito Inafetado Inafetado Por outros Efeitos de carta Beleza Então nem adianta Eu usar essa carta aqui Então eu vou mirar Nesse aqui Aí ele vai tirar Seu efeito Vai tirar Tranquilo A gente vai ativar Essa armadilha aqui E agora eu posso Bater cabeça Com aquele bicho ali E meu bicho sobrevive Nossa Senhora Talvez assim Sobrevive Assim Meu Deus do céu Assim Eu tô com medo Cara Ela tá com 8 mil de vida Eu não consigo dar dano E ela fica me batendo Com essas porra de bicho Fraco Sabe Cara Eu não vou tomar dano Esse turno Ó Porque eu já tô com pouco dano Vou banir essa carta E eu não tomo dano Esse turno Beleza Ó Porque Taz é louco Pô Vai tomando de pouquinho Em pouquinho Enche o saco Vamos lá Do Norman Desse bichão aqui De novo Vamos aumentar O nosso poder de fogo Aqui ó Tem outro daquele Pra mandar Ah não dá né Porque um eu já mandei E o outro já adicionei Pra mão Então não faz muita diferença Cara Eu vou mandar outra Dessa trefe Que pelo menos Eu consigo Né Ser maleável Ao ponto de não tomar dano Acho que foi uma das poucas jogadas Que eu Fiz assim Como Pica Ó Vou arriscar agora Vou tomar aqui 400 de dano Vamos botar aqui Mod defesa Aí agora Ela vai entrar aqui Com 4 Beleza Mas eu não dá pra fazer Aí Bista type Ué Como assim Ah Ah O que eu fiz antes Foi com outra Né Ah Eu fiz com esse aqui Ó Não com esse aqui não Com Que eu usei de material Pra fazer esse aqui Vai Vou ativar aqui o efeito Whatever Vamos aqui Vou pipocar essa carta aqui Virada pra baixo Vamos ver Seja um monstro Sem ataque Não é Agora eu nem sei porque eu fiz isso Né Porque eu já imaginava que Seria esse O final da história Agora eu bato Vai Vai ativar o efeito Pô Mas ele segura o jogo Muito né Cara É Não adianta É até o final do turno Mesmo Não tomar dano Não faz nada Assim É Se eu tivesse alguma coisa Pra negar efeito Pra deixar essa coisa amarela Vou tomar 200 E agora Será que eu ativo Né Vou tomar Porque é só 200 Agora é só 200 É O 200 a gente pode segurar É agora Agora Vou dar norma Isso aqui Agora a gente vai focar Um outro bichão Dos grandes Lá Tipo Vamos ver Quatro Não sei se tem alguém Ainda assistindo ainda Mas vamos lá Tô nervoso aqui Vamos que vamos Agora vamos dar Mais um upgrade Aqui Interessante Ah Agora Eu acho Vai ser mais interessante Porque esse aqui A gente já começa a trabalhar Até Com o novo horizonte Aqui ó Com o mil de ataque Que essa carta aqui vai ter Eu posso não tá parecendo Tão animal nos outros vídeos Mas é porque eu tô bem assim Cucado assim Porque é bem interessante Agora ele faz assim ó Vou atacar aqui Ele vai Agora vai ativar O efeito dele Vai tirar a matéria Beleza Agora Eu vou atacar diretamente Com esses mil aqui Ah Ele não toma dano Puta merda Ele não toma dano Eu achei que era dano Envolvendo essa carta Ah Era pra ter atacado Então primeiro com o outro Com o de mil E depois dois mil Aí ó Um misplay Mas Mesmo assim né Tem muitos efeitos Tem muito efeito Muita assimilação E é isso aí né Estamos justificando Mas é isso aí Eu tenho medo de botar Essa carta aqui Porque ela tem Oitocentos de ataques Só sabe Eu acho meio arriscado Então é porque Olha só Eu posso bater dois mil Aqui só pra destruir Esse aqui bate mil direto Né já Mas eu acho que eu vou bater Assim ó Não vou bater direto Eu vou bater nesse bicho aqui Beleza Olha ó Batei um bem Agora a gente bate dois mil Campo aberto Ai Olha Esse bicho Ô caraca mano Ô mas tanca jogo mano Tanca jogo demais Porra Turno treze já Bravo que não dá mais Pra mudar o alvo né Tu Até fui conferir ali Mas não dá Eu achei que dava Ah não não Agora eu quero bater direto Não não dá O jogo não te pede Mas porque tu escolheu Ataca normalmente Nossa Eu não acredito Eu não Acredito Vou pegar esse aqui Botar em maior defesa mesmo Eu até Tive até um gelo aqui Quando o cara usou O buraco negro É porque também já tá a noite Eu não posso dar aquele Os berros né gente Pelo menos assim A gente segura Mas não adianta Porque ele vai fazer o O spawn Z dele Vai invocar aquele Aquela galinha Vai bater com 600 Aí eu tô ferrado Aí ó Tomei 500 já Não fez spawn Z Por quê? Por que que não fez spawn Z? Será que tá achando Que vai ganhar mesmo? Cara eu vou fazer Uma jogada muito arriscada Ó Eu vou botar isso aqui Em modo de ataque Vou Agora eu vou ativar Isso aqui Nossa Cara eu não posso perder Esse duelo Esse duelo já deu Grande demais Mas cara É que eu não posso Deixar ele Com monstro no campo É É muito perigoso Se ele fazer outro Daquilo lá Então Como ele não tem Muitos É assim que eu vou ter Que jogar gente Dar maciota assim Não vai dar muito Pra arriscar Bom que eu tenho Armadilha no cemitério Aí eu vou Invocar esse bicho aqui Vou mandar outra armadilha Pro cemitério Então Ai meu Deus Quem que vai atacar Ai Mano do céu Que baralho chato Santo Deus Velho Que baralho Insuportável Cara Eu não aguento mais Mano Que tranca jogo Honra Cara Eu não vou tomar dano Vou ativar isso aqui Porque ele vai ativar Provavelmente o efeito dele De me dar dano Eu não posso Dar o luxo Eu tô com 1500 É muito fácil De eu tomar dano Ah Ele vai atacar aqui Pode parecer meio burrado Que eu vou fazer agora Mas eu vou fazer isso aqui Aí tu fala Ah Por que tu não faz com isso aqui Porque aquela carta Não pode ser destruída em Não é Afetado por efeito De outras cartas Então não adianta Não ia adiantar Ah Agora Oh Deu muita sorte De ter pegado essa carta aqui Nossa Deu muita sorte Cadê a armadilha Pra mandar pro cemitério Mandar a armadilha pro cemitério Caraca Tá insano Assim o jogo de estratégia Que tal Um F-note aqui Kaiji da vida Agora eu ativo isso aqui Posso buscar uma outra carta Agora eu não sei Qual que eu busco Ah Eu posso Ah Eu posso voltar essa carta Aqui pra mão Hum Eu vou voltar esse outro aqui Vamos lá Eu voltei o coruja Aí agora eu posso fazer isso aqui Do special Desse Em modo de defesa Cara Eu tô com 1500 de vida Tô dançando aqui Com uma loucurada Poderia talvez ter ganhado o jogo Já Poderia Mas Cara Emoção aqui Do display Com Com a loucura E jogar A f-note aqui Não tá acostumada É muito boa Sabe Dá uma emoção muito legal Assim Porque a gente não sabe O que esperar Vamos pegar o de 2000 É pra garantir né Cara Pra garantir Eu vou tentar 2000 Caramba É muito chato Cara Olha o tanto de cartas Que ele já queimou 18 cartas no cemitério Véi 20 cartas na mão Eu também Eu tô numa A gente tá numa batalha Aqui Insano Assim Quem ceder primeiro Ainda bem que eu tenho Uma proteção no cemitério Tomar dano Aí o bom é que Por exemplo Se ele sai Eu trago outro bicho De volta Então é muito bom Ter essa carta aqui Comigo Vai atacar Toma 500 Tomou 500 Ui que coisa linda Rapaz Agora ele tá com Uma carta na mão Duas viradas pra baixo Vamos ver o que vai acontecer Ô meu Deus do céu Não sei quanto tempo Tá ficando o vídeo Mas Cara Se a gente perder Se a gente perder Vai ser muito broxante Legal que ele botou Uma carta virada Pra baixo Assim a gente Interessante Já vou ativar aqui Vou ativar Vai Vai se atacar Manda Pode mandar esse aqui Pro cemitério Agora pipoco Provavelmente é um bicho De 100 de ataque 400 Melhorou já Cara Eu vou botar até esse bicho Pra atacar Agora eu fui ganancioso Né Agora Vamos atacar assim mesmo Vai ataca com 2000 Ai meu Deus do céu Ai meu Deus do céu Por favor Não ativa nada Por favor Não ativa nada Essa mãozinha De novo Cara Ô Tá maluco Pô Ô Não aguento mais Velho Não adianta Não dá pra atacar E ainda impede Se isso Em batalha É um prefeito Sabe Ai É uma desgraça Vai 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 ser mais Nível Ai meu Deus Ui Obrigado Cara Ô Tava com medo Aqui já Meu Deus do céu Quantas daquela fusão Já foram Foram duas Né Ou três Eu até conferi aqui Ele tem uma fusão Cemitério Um titulão Z Dois titulão Z Nossa Só isso Ai É porque ele ficou reciclando Sabe Ai Isso que é uma bosta Eu vou descer esse nível 1 aqui Agora eu vou Pra poder ativar Essa carta Bora A gente Pode pegar Cara Pegar um mais forte Aqui Pra dar Cacetada Aqui na barola Ai Podia ter pego outras coisas Poderia Mas Eu não vou gastar meu efeitinho Com essa bosta de monstro Esse nível 1 Miserável Ai Vamos atacar Vai Ataca 2.000 Aceita 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 Finalmente Cara Finalmente Eu tô emocionado Finalmente Tomou 2.000 de dano Na cara Ai Toma 100 Aí Ai Agora Limite reverso Interessante Cara Espertinho Espertinho Assim Não tomou 100 Mas Ai Agora Isso aqui Ele pode ser Uma carta Ah Não Tem que ser um monstro Um monstro Que eu vou Destruir Tá Tá Arriscado Arriscado Ai Meu Deus Eu tô com aquela armadilha Meu Deus do céu Ele vai atacar Ai Ai Ele vai ativar Não Tá maluco Nossa Ele foi muito esperto Cara Ele foi muito esperto De não ter ativado antes Pra não tomar tanto dano Mas Entendi Por que ele não atacou Isso aqui Tudo bem Tudo bem Agora a gente faz isso aqui Cadê Cadê aquele outro Que dá Space Que pode entrar Space Esse aqui Acho que eu poderia ter Feito isso aqui Antes Caraca Mano O duelo Tá muito grande Agora eu vou Dar normal Desse Esse aqui É o que eu posso Dar special Mesmo Beleza Do special Entra Mó defesa Aqui Vou invocar Aqui a galinha Se eu não me engano Ele já usou O buraco negro Duas vezes Não foi Acho que foi duas vezes Cara Se eu usar Três vezes Ou foi só uma Olha eu tô Comitido Vou dar a partida Agora Vamos ativar Aqui Não Não vou ativar O efeito Da galinha Aqui Tô de boa A gente pode focar Outro desse De dois mil Eu prefiro Eu acho mais garantido Sabe A gente ter outro Desse de dois mil Porque assim A gente consegue Continuar O nosso combo Malucão Meu Deus Esse vídeo Acho que vai ser Um dos maiores Eu não sei Quanto vai dar cortado Porque eu tô falando Bastante Minha voz tá Bem louca Meu Deus Espero que esteja Gravando certinho Porque eu vou ficar Muito triste Se não Não estiver gravando Esse aqui Agora eu posso Botar uma defesa Bem tranquilo Aí agora batemos Vamos bater Quatro mil Agora a gente bate Dois mil Beleza Dois mil de vida Cara É ó Só que agora A gente não tem Proteção Cemitério Agora é rezar Rezar pro cara Não fazendo Ai três cartas na mão Acho que a gente ganha Pelo amor de Deus Deixa eu gostei O Instagram aí Porque né Segue o Instagram Porque olha Mano Me seguir Eu até posso estar Fora de si Não posso estar Aparecendo a cabeça De sempre Porque olha Eu não podia perder De jeito nenhum Assim Eu até vou Ver aqui Calma aí Só pra vocês Eu acabei de ver Aqui quanto estava Dando a gravação Deu 35 minutos E essa é a primeira E única tentativa O único duelo Possível que eu fiz Então Nossa senhora Muito bem A gente sofre um pouquinho Por isso Oh meu Deus Finalmente Acabou Obrigado Nem preciso dizer Que não vai ter Duelo reverso